Uhul! Cansado estou de bullying virtual Xingaram até meu pai Não aceitam minha nova fase Mutona, querem me golgar Para de opinar, Cláudia, senta lá Traz cachaça que é bom Quanto mais falar, mais rica eu vou ficar Eu voltei pro telão Sou Maria Polêmica Não sou mais a maninha, não Sou sucesso entre a sabatrão E as bichas tudo Só fala de mim Meu farol tá aceso Como todo, só no mimimi Eu colo o véu pro lado, meu porão Saque esse cabeção Vitei, fumei, calzei, mostrei meu linguão Peguei até um anão Eu fiz a maldita, não sossego a periquita Não tenho vergonha, não Mas que odor é esse, tão fazendo o bolo Sinto o cheiro de couro Sou Maria Polêmica Não sou mais a maninha, não Sou sucesso entre a sabatrão E as bichas tudo Só fala de mim Sou Maria Polêmica E quem me queira um panelão Minha senhora do corpo e meu irmão E as bichas tudo Só fala de mim Você Só fala de mim Levei um tapa da minha vó Meu pai não quer saber de mim Juro que não mostrei o mamilo Ninguém entende o voo artístico Por que o tanto de dislikes Só meus fãs que cuidam bem de mim Só Deus me sabe o que eu passei Para de opinar Cláudia, senta lá Traz cachaça que é bom Sou Maria Polêmica Não sou mais a maninha, não Sou sucesso entre a sabatrão E as bichas tudo Só fala de mim Sou Maria Polêmica E quem me queira um panelão E se eu sei que tu é que eu não Abre a porta do inferno que eu vou adotar A bichas tudo Só fala de mim E o povo todo Só nome em mim Você Só fala de mim Morri 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 pleto